Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Um incrível e gigantesco laboratório de pesquisas ganha formas finais no interior de São Paulo. As dimensões e a importância do projeto Sirius fazem lembrar o famoso LHC, o maior acelerador de partículas do mundo, construído na Europa. Nós fomos até Campinas conhecer de perto uma das principais iniciativas da tecnologia e da ciência brasileiras. Aos poucos elas vão se multiplicando. Já há várias startups brasileiras no patamar de unicórnio, como são chamadas as empresas que ultrapassam a casa do 1 bilhão de dólares de valor de mercado. Hoje você vai conhecer melhor as receitas de tecnologia e de sucesso dessas iniciativas. E hoje tem coluna da Lu, e ela vai mostrar o que você deve fazer quando o ex insiste em não se conectar ou ficar sem sinal. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Elas são receitas de sucesso. É claro que às vezes a sorte também teve que ajudar. Afinal, alcançar o patamar de unicórnio, ou seja, se transformar numa empresa com valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares no Brasil, é um feito. Nós fomos conhecer de perto alguns desses exemplos, que misturam visão de mercado e, é claro, tecnologia. Maior economia da América Latina. Esse título é o do Brasil, já que o país contribuiu com um terço do produto interno bruto, o PIB, da região. Um país tão grande em tamanho tem problemas igualmente grandes para resolver. É por isso que por aqui as startups encontram um terreno tão fértil para se desenvolver. Essas empresas, em geral, são criadas para resolver problemas crônicos. Você quer um exemplo? Há alguns anos, o transporte urbano era bastante dependente dos táxis. Hoje, as opções são mais amplas. Então, a forma como você consumia o serviço de transporte, ela ficou mais simples. Então, você pega o seu smartphone, abre, chama um carro e ele vem até você. Antes não era tão simples assim. Você precisava ir até a rua, chamar um carro, encontrar um carro. Outro exemplo? Bom, alugar um apartamento atualmente é bem menos burocrático do que quando só havia as imobiliárias convencionais. Mais um? Hoje, é mais fácil ter conta bancária e cartão de crédito do que há cinco anos. Todas essas dificuldades foram sanadas por startups. Eram problemas tão graves que as empresas que os resolveram não param de crescer. E com isso, elas ganham cada vez mais projeção. Aquelas que atingem o valor de mercado de um bilhão de dólares ganham a denominação de unicórnio. Afinal, elas ainda são poucas. É verdade que os unicórnios nem existem, mas a comparação lúdica é válida. No Brasil, há atualmente 11 unicórnios em diferentes segmentos. Entre as mais novas está o quinto andar, que existe desde 2013. Em setembro de 2019, a empresa recebeu um aporte de 250 milhões de dólares durante uma rodada de investimentos liderada pelo fundo japonês SoftBank Group. E aí, passou a valer mais de um bilhão de dólares. Mudou um pouco a forma como a gente trabalha. Nós estávamos todos aqui no dia seguinte resolvendo os problemas e mirando no próximo marco. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa forma de pensar e a nossa inquietude em resolver problemas. A primeira unicórnio do Brasil foi a 99. Isso ocorreu em janeiro de 2018, quando ela recebeu um aporte de 300 milhões da chinesa Didi Shuxing. E seu valuation atingiu um bilhão de dólares. De lá pra cá, o crescimento da empresa continuou acelerado. A quantidade de corridas mensais aumentou 40 vezes nesses dois anos. E esses investimentos têm aumentado muito aqui no Brasil. Em 2019, foram 80% maiores que em 2018. No decorrer do ano passado, 2,7 bilhões de dólares vindos de capital de risco e distribuídos em 260 aportes, foram parar nas contas de várias startups. Isso pode significar que 2020 vai ser ainda mais movimentado para esse ecossistema. Nesse cenário, quem pode sair ganhando são as startups que ainda estão um pouco longe de se tornarem unicórnios, mas que já mostram potencial para atingir essa marca. Elas foram chamadas de minicórnios pela Traxan, uma empresa de análise que monitora o segmento. Em um relatório publicado recentemente, a Traxan apresenta as fintechs que classifica como minicórnios. Claro que elas precisam se desenvolver mais para atingir o objetivo, mas seu crescimento rápido indica que elas já sabem mais ou menos qual caminho seguir. Uma delas é a RecargaPay, que hoje tem 3 milhões de clientes ativos mensalmente. E a empresa já recebeu dois aportes de capital de risco. No total, eles somam 29 milhões de dólares. Estar num mercado novo, num mercado disruptivo, que você está ensinando o cliente a entender um produto novo, como é o sistema de pagamentos pelo celular, existe uma consistência muito forte de tudo que a gente faz em relação a isso. A gente vai continuar fazendo. Está dando certo. Quando a gente se dá conta que são 3 milhões de pessoas abrindo o aplicativo e fazendo uma transição, você fala em muita gente. Olhar a trajetória dessas startups pode ser um bom começo para as empresas que ainda estão no início da caminhada. É comum até que elas saibam que vão errar muito no processo de calibrar a oferta de serviços às necessidades do cliente. É o que tem feito a True Hora, startup de combate a fraudes. Com apenas um ano e meio de existência, a empresa espera aumentar em 30 vezes a quantidade de pessoal no escritório de São Paulo em 2020. No momento, ela tem mais de 20 vagas abertas para integrar a equipe. A trajetória de virar um unicórnio e hoje, nesse um ano e meio da True Hora, foi basicamente aprendizado de coisas que a gente sabe que a gente tem que continuar executando e de um caminhão de outras coisas que a gente teve que descartar porque a gente validou que não contribuía para esse caminho de continuar crescendo e resolvendo problemas. Então, acho que sim, foram erros e muitos aprendizados. Ter uma solução para um problema não basta para garantir que uma startup vá ser bem-sucedida, mas esse certamente é um componente muito importante. Além disso, é essencial que o modelo possa crescer de modo uniforme. A minha dica para quem está começando é garantir que você esteja endereçando um problema real, então uma dor seja um processo muito burocrático, que muitas pessoas são insatisfeitas. Não é fácil empreender, exige uma capacidade de se adaptar, de ser flexível e inovar para você conseguir crescer e, eventualmente, se tornar um unicórnio. Toda a movimentação trazida pelas startups tem beneficiado muito o consumidor ao melhorar a qualidade dos serviços prestados em diferentes segmentos. Então, se você vir um unicórnio por aí, não se espante. Ele provavelmente vai ajudá-lo em caso de dificuldade. Daqui a pouco, tem dica super bacana da Lu. Você vai ver o que fazer quando o Waze insiste em não se conectar. E ainda hoje, tem o incrível Projeto Sirius, uma das mais ambiciosas iniciativas da tecnologia e da ciência brasileiras. O Olhar Digital Plus volta já. O Waze virou companheiro de milhões de motoristas que enfrentam o duro trânsito das cidades todos os dias. Mas talvez já tenha acontecido com você. Você abre o aplicativo e nada de conexão. Para garantir que você tenha o seu Waze sempre funcionando, a Lu, nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia, preparou uma dica super bacana. Oi, Lu. Vamos às dicas. Oi, Marisa. Oi, gente. É hora de descomplicar a tecnologia. O Waze é um aplicativo gratuito de localização e GPS bastante popular entre quem dirige. O sistema usado pelo Waze é bem simples de entender. Ao andar com o app ativado, você contribui com informações de trânsito, acidentes, alerta de vias perigosas, entre várias outras coisas. Isso tudo ajuda na criação de uma rede gigantesca de dados em tempo real sobre o tráfego. Mas às vezes acontece de aparecer a seguinte mensagem quando você está usando o Waze. Sem GPS. Mostrando localização aproximada. Isso indica que o app está sem o sinal de GPS ou com algum problema de rede. Mas já pode ficar despreocupado, viu? Porque existe uma maneira bem fácil de resolver esse probleminha. É só fazer alguns ajustes na configuração do app e no sistema de localização do seu celular. Calma que eu já te explico como fazer tanto no iOS quanto no Android. Vamos ver primeiro como fazer em aparelhos Android, tá? Pra começar, você precisa ativar a localização do seu smartphone e fazer isso a moleza. Vá nas configurações do telefone e selecione a opção Segurança e Local. Em seguida, clique em Localização e ative a chave principal do item. Não saia dessa tela, porque ela vai ser importante para a próxima etapa, hein? Pronto! O primeiro passo foi concluído com sucesso! Agora você precisa permitir que o Waze tenha acesso à localização do seu aparelho. Ainda na mesma tela do passo anterior, clique em Permissões no app. Na lista de softwares instalados, procure pelo nome do aplicativo e ative também a chave principal dele. Depois, volte nas configurações de localização e clique no campo Modo. Por fim, escolha a opção Alta Precisão. Isso vai garantir que o erro do Waze de procurar rede seja corrigido. Bem fácil, né? No sistema iOS, os passos são bem parecidos. Você também vai precisar ativar a localização do dispositivo e do app. Para fazer isso, vá em Ajustes e clique no tópico Privacidade. Em seguida, entre em Serviços de localização e escolha o Waze. Nessa etapa, você pode escolher marcar entre duas opções, durante o uso do app ou sempre. Qualquer uma vai dar certo, tá? Mas caso o erro que indica que o Waze está sem o sinal de GPS continue persistindo, desative o item Serviços de localização e reinicie o celular. Logo após ligar o aparelho, reative a opção Serviços de localização. Ah, você pode também tentar fazer o login novamente no app para tentar resolver o problema. É só abrir o Waze e clicar na opção Buscar. Depois, aperte no ícone da engrenagem para ter acesso às configurações. Agora, vá em Conta e Perfil e aperte Sair. Por último, entre com as suas informações de conta para fazer o login de novo no aplicativo. Mas fique atento! Caso o Waze ainda continue a não localizar o sinal do GPS, você precisa entrar em contato com a assistência técnica da Apple. É com você, Marisa! Depois do intervalo, tem o incrível Projeto Sirius. Trata-se de uma das mais importantes iniciativas da tecnologia e da ciência brasileiras nos últimos tempos. O laboratório fica no interior de São Paulo e nós fomos lá conferir de perto. O Olhar Digital Plus volta já! O projeto Sirius é resultado de milhões de dólares de investimento e também resultado do esforço e da capacidade de centenas de cientistas. A história parece ser coisa de país desenvolvido, mas é no interior de São Paulo que está surgindo um dos laboratórios de pesquisas mais ambiciosos do planeta. A estrela mais brilhante visível à noite a olho nu é a Sirius. Embora não seja a maior, a Sirius se destaca facilmente. Por isso, o novo Complexo Brasileiro de Aceleração de Partículas recebeu esse nome. Ele está instalado no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, em Campinas, e é a infraestrutura científica mais complexa já construída no país. A unidade de 68 mil metros quadrados foi criada para produzir luz sincroton. É o segundo acelerador de partículas de quarta geração do mundo e o primeiro em todo o hemisfério sul nessa categoria. O Sirius acelera elétrons, mas poderia acelerar outras partículas desde que fosse adaptado para isso. Há, por exemplo, aceleradores de prótons. Esse tipo de equipamento pode ser um aliado no combate a tumores. Isso já ocorre em alguns hospitais em diferentes partes do mundo e tem garantido bons resultados contra o câncer ocular, pois ataca apenas as células doentes sem atingir as sadias. O complexo de Campinas abriga ainda o UVX, um acelerador de partículas de segunda geração que antecedeu o sistema atual. Uma das melhorias do Sirius em relação ao UVX é a resolução, que pode ser até mil vezes maior do que a de um sistema de terceira geração. Isso quer dizer que a luz sincroton obtida no complexo é mais avançada e de melhor qualidade. Quando a máquina UVX, a máquina antiga que operou por mais de 20 anos, entrou em operação, a gente não tinha uma comunidade apta para usar aquela máquina. A gente teve que desenvolver uma comunidade, ela teve que crescer ao longo do tempo. Hoje a gente tem pesquisadores com capacidade para tirar proveito de uma máquina de esporte e conseguir ter avanços muito maiores para o país, especialmente em áreas mais estratégicas. Para produzir essa luz, é preciso primeiramente acelerar a partícula no acelerador linear, o LINAC, com uma energia de 150 milhões de elétron-volts. Depois, o elétron é enviado a um amplificador, o booster, para que essa energia seja aumentada. Em 200 milissegundos, ela vai a 3 bilhões de elétrons-volts. Só então a partícula vai para o acelerador principal. Esse equipamento é essencialmente uma câmera de ultra-alto vácuo, que delimita por onde o elétron deve viajar e permite que ele permaneça armazenado em um ambiente desobstruído. A tecnologia usada na câmara de vácuo do Sirius é a mesma que está disponível no grande colisor de Adrons, o LHC. O LHC é o maior acelerador de partículas do mundo e fica na Suíça, na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, conhecida como CERN. Dentro da câmara, o elétron atinge altíssima velocidade, passa a trafegar a 600 voltas por segundo. A estrutura em que ele gira tem 520 metros de circunferência e é uma grande coleção de ímãs. São mil e um deles distribuídos ao longo do acelerador de partículas. Em diferentes configurações, com dois, quatro ou seis polos, esses ímãs são responsáveis por interagir com as partículas carregadas e alterar sua trajetória em diferentes pontos. Enquanto os dipolos curvam a trajetória dos elétrons, os quadre e sexto polos a focalizam e corrigem. Essas ações de defleção e focalização fazem com que o elétron perca energia e emita radiação. Isso acontece quando ele faz a curva na estrutura do acelerador de partículas e passa por um dos campos magnéticos produzidos pelos ímãs instalados ao longo da câmara de vácuo. É aí que surge a luz síncroton. É uma luz que vai de infravermelho a raio-x, para você fazer diversos tipos de pesquisa, de materiais orgânicos, inorgânicos, materiais de alta densidade, condições extremas, altas temperaturas, para qualquer tipo de aplicação que você possa imaginar. A luz produzida é utilizada em diferentes tipos de pesquisa. No Sirius serão 40 linhas disponíveis preparadas para diferentes técnicas de análise. Isso quer dizer que 40 estudos diferentes poderão ser feitos ao mesmo tempo. Os resultados e a precisão das pesquisas têm relação direta com a qualidade da luz fornecida, ou seja, de seu brilho. Afinal, quanto maior o brilho, melhor a qualidade da fonte de luz. E é aí que o Sirius se destaca. Ele foi projetado para ter a luz de maior brilho do mundo entre as fontes que atuam em sua faixa de energia. Acompanhe na semana que vem, aqui no Olhar Digital Plus, a continuação desta série de respostas sobre o Sirius. Você vai conhecer mais detalhes sobre o complexo e o que o faz ser tão especial, hein? Não perca! Olhar Digital Suporte Esse é um serviço que vai acabar com os seus problemas envolvendo celulares, computadores, internet, videogames e todos os aparelhos eletrônicos. Nossa equipe de especialistas está à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, para resolver tudo para você. E você pode nos acionar quantas vezes quiser, para solucionar problemas em qualquer tipo de aparelho. Se você ainda não conhece, precisa conhecer. Acesse já suporte.olhardigital.com.br e confira. Olhar Digital Suporte. A gente resolve. Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! 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 Tchau!